Boa noite, meu nome é Safara Hoje decidi falar sobre um assunto ainda ai e há uns tempos para a Há uns tempos para a andam ai a falar sobre a Eurovisão 2019 em Israel Há músicos de vários países E os seus países Perdão E as músicas dos seus países fazem para a Eurovisão em Israel Perdão Então, é assim, eu o acho, a Eurovisão da Anção, a Eurovisão de Sangamense, é um urso de música, não um urso de menina. Mas, amém digo-vos, eu sou a favor da Palestina. E acho injusto, ridículo e crueldade que os israelis fazem aos palestinianos. Acho ridículo, cruel e horroroso que eles fazem aos palestinianos. Está bem, os palestinianos, a mãe, entrou em violência, eu digo, a violência não faz, eu vou dizer, a violência não traz a razão deles. Mas, irando isso, eu ouro do lado da Palestina. Acho que eles merecem ir o seu próprio rei ouro, merecem ir a sua própria erra. Eu ouro do lado deles. Agora, agora, a Eurovisão, um curso europeu, um curso de músicas. Sinceramente, eu não votaria, no ano passado, eu não votaria na israelita. Se ivesse dinheiro na amóvel, uma coisa assim. Eu votaria lá em Chipre ou na Áustria, onde eles ficaram em 2º, 3º, 4º e 5º lugar. Na minha preferida era a Albânia. Eu votava nesses. Agora, nesses. Agora, Israel não votava. Não. Ela não me diz nada. Ela era mais galinhas do não sei o quê. Mas, irando isso, eu não votava nela. E o povo europeu voou em Israel. Então, não venham a um coisas. Se não iriam em Israel ganhar-se, não iriam em Israel organizar-se a Eurovisão. Então, não deveriam eu votar em Israel. Mas, em que o povo foi os europeus. Porque o júri europeu voou muito poucas vezes em Israel. Voava mais ou em Chipre, ou na Áustria, ou na Alemanha, ou na Áustria. Voava mais o povo europeu is Israel. Não isso. Agora, aguentem-se. Agora, aguentem-se. Mas, irando isso. Mas, irando isso. Eu, sinceramente, acho que a Eurovisão não é política. Se fosse assim, acho que não iria haver com a Eurovisão. Há uma situação que eu vou deixar aí e é assim. Não era ofender ninguém e seja a favor dos israelitas. Mas, irando isso. Em 1978, em outros anos, em Marrocos, tinha participado na Eurovisão desse ano, em 1971. Porque Israel não participava. Eu acho que Marrocos deveriam participar. Desculpem-me, Marroinos, mas acho que vocês são muito ingênuos. E o pecado está à vossa religião, à vossa... Eu respeito. Mas, isso de não participar, depois desse ano, não quiseram participar. Por tanto, em Israel. Eu acho que isso é como fazer... É como eu vou dizer. É como... É como... É como... Ah... Imagina um bolo. Há uns amigos e há uma pessoa e um inimigo. Ah... Imagina aquele dia nós. Há lá o teu inimigo e asa o meu bolo com os teus amigos. No dia seguinte, já há lá o teu inimigo e já não és o meu bolo. Porque há lá o teu inimigo. Não. Eu havia nas Ingas para Israel. Ah... Para Israel. Hava nas Ingas. Participava num curso. Hava nas Ingas. Porque eles não merecem a nossa atenção. Marrocos. Outro caso. Líbano. É a mesma coisa. Houve um tempo que houve na internet. Líbano queria participar na Aerovisão. Mas não participava por Israel. Não participava por Israel. Hava lá. É uma coisa assim. Um problema assim. Eu acho que. Sinceramente. Líbano. Hã... Se a Unice quiser um dia participar. Ou se a Unice quiser um dia participar. Ou se a Unice quiser um dia participar. Na Aerovisão. Eu digo-vos uma coisa. Não. Vão com essa mentalidade. Ah... Eu não vou participar. Porque há lá. Israel. Israel é o meu inimigo. É o meu a bem dizer. Há o meu bolo com os seus amigos. O meu inimigo não está neste dia. O meu bolo. Mas amanhã já está. E os homens. Eles não valem a pena. Nós podemos comer o mesmo bolo. Seis amigos. Seis inimigos. Mas. É a minha opinião. Há. E. Deveríamos outros participar. Outros. Inimigos ou não inimigos. Mas. Acho que. A Aerovisão. É para outros. Seis um Israel. Seis um Orã. Por exemplo. De eles. Participarem. Perdão. De eles participarem. É assim. Na final. Andam. A delegação. Andam. A Israel. A Israel. É assim. A Israel. A Israel. Neste mínimo. De três minutos. Muda de andal. E vais vir. O. 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 Se os países bancarem em Eurovisão não iria haver mais Eurovisão, não, se eles ferem da Eurovisão, a minha não banca, faz como eu vou a fazer, nos 3 minutos em Israel, na final eu mudo o canal e depois vou outra vez, eu acho, e a minha pergunta 2, será Eurovisão não, será, não, será, não, será, não, para o ar a Eurovisão, eu e deste, deixe-me o link, para o, para o ar, não, é, para o ar a Eurovisão, eu e deste vídeo, espero que gostem, comentem, digam like, ok, beijinhos, ai, para irem, para irem e arreguem lá no sininho, beijinhos